Olá pessoal, eu sou a Cris da Sinos Trailer e neste vídeo vou apresentar para vocês mais um outro um fabricado pela Scheid, é o modelo Connect Luxo, ele é um ano de 2014, mas a montagem da casa foi realizada no ano de 2020, ele é um veículo com muito espaço, muito conforto e cheio de detalhes feitos pelo professor Pardal, como o próprio proprietário se intitulou. Bom pessoal, espero que vocês assistam o vídeo até o final, compartilhem nos seus grupos, com seus amigos e também se inscrevam aqui no nosso canal para receber sempre as atualizações imediatamente, assim que a gente postar sempre um vídeo. Dúvidas, por favor, não hesitem nos contatar. Então vamos à apresentação deste belo veículo, como eu comentei, o chassi é um chassi Iveco 70C17, ano de 2014, montado pela Scheid no ano de 2020, com 4 mil quilômetros rodados, pessoal, chassi zero quilômetro mesmo, tá? Tamanho dele de 9,2 metros de comprimento, acomodação para 4 pessoas e 6 passageiros. Habilitação C ou D, veículos que estejam documentados como motor casa e pesem acima de 6 mil quilos, pessoal, sempre será habilitação C ou D. Abaixo disso, 5.599, pode ser habilitação B, tá? Tô devendo um videozinho aí falando sobre algumas coisas da questão das habilitações, essas coisas assim, eu tô em falta com vocês, peço desculpas. Vamos lá então, equipamento com várias túlias disponíveis para serem usadas ainda, todo de rodo elétrico, em cima do todo ali no teto vocês já podem verificar que tem 3 painéis solares, 4 painéis solares de 400 watts no total, temos uma túlia vazia aqui, aqui temos a máquina do ar-condicionado instalada e junto temos mais duas baterias para casa, que somada a estas duas aqui, temos 4 baterias para a casa, inversor, conversor, porta de entrada com tela mosquiteiro, mais uma túlia vazia, iluminação externa, sapatas hidráulicas, um forno elétrico aqui na parte externa, túlia traseira com capacidade para levar uma moto, temos aqui o estepe, como vocês podem verificar, câmera de ré, mais uma máquina do ar-condicionado, aqui temos, como o professor Fardal disse, as sapatas manuais, botijão de gás, lava-roupas, bombona para água mineral, tanque de combustível, e outras coisas aqui, tá? Cabo de luz, entrada para água, essas coisas assim, tá? Veículo equipado com rodoar. Bom, primeiro vou apresentar o interior e vou explicando aos poucos os detalhes para vocês. Logo na porta de entrada, já temos aqui o conversor, a chave que liga o 12V da casa. Veículo muito bem decorado, com todo o conforto e qualidade da Scheid, pessoal. Reforçando sempre, a Scheid é uma excelente empresa que faz montagens de trailers e motos muito tradicional aqui no sul do Brasil. Muitas pessoas não conhecem, mas enfim, a gente está aqui fazendo a divulgação. Ó, temos aqui então a câmera de ré, o painel rodoar. Ó, no tacógrafo que informa, 4.474 quilômetros rodados com freio ABS. Possui escada elétrica, os bancos deles, pessoal, são giratórios. PVA 2022 pago, piloto automático, que é bem bacana, trazer um pouco de conforto para quem está dirigindo também. Ar-condicionado, inverter, rádio. Bancos em couro, o painel dele, pessoal, muito bonito, realmente muito bonito. Boas cores, cores neutras, bem delicadas. Para decoração. Temos então o sofá cama, onde temos a acomodação para duas pessoas. Poltronas aqui, que fecham então uma mesa. Temos um local para duas pessoas comerem, com cintos de segurança. Na parte da cozinha, então, temos fogão cooktop e duas bocas. Temos aqui, a bombinha elétrica para água mineral, água quente e fria na pia, exaustor Fischer Slim. Esse modelo, ele sai aqui, ó, podendo aumentar, então, o poder de sucção, de exaustão, na verdade, né? Todo ele é adornado com pastilhas, janelas, apesar de serem nacionais, elas possuem blackout tela de mosquiteiro, refrigerador duplex, micro-ondas. Temos aqui um aquecedor de ambiente. E aqui então temos o controle de luz de sanca, luz externa, bomba de água fria, bomba de água quente, a escada, que ela também é elétrica, todo elétrico e o painel aqui de níveis de tanques. E ao fundo, então, temos o quarto de casal, com o cão com circulação, armário nas laterais, ar-condicionado, um climatizador de teto. Então, aqui vai algum detalhe importante. A água do depósito desse climatizador, ela passa por dentro da geladeira. Então, ela sempre, ele funciona praticamente como um ar-condicionado 12 volts. Isso foi uma das invenções do proprietário, tá? Televisor aqui no quarto, armários aqui, tanto ali embaixo do televisor, como deste outro lado. E o banheiro. O banheiro aqui, porta em acrílico, em formato bolha, que aumenta o espaço interno. Às vezes é pouca coisa, mas faz uma diferença enorme. Secador de toalhas. Aqui o professor Pardal também, ele trouxe o controle do aquecedor de água, ele é um rinai digital, pra dentro da ducha. Então, aqui dentro mesmo, tu regula a temperatura que tu quer tomar o teu banho. Temos aqui mais uma clarabóia. E a ducha, né? Todo é um bloco, uma peça única em fibra, pessoal. Só quebrando a fibra pra ocorrer algum tipo de vazamento no banheiro. E do outro lado, a porta do quarto, ela pode ser unificada, digamos assim, com o banheiro. Integraliza toda a suíte. Ou a gente pode isolar aqui a parte do lavabo, fechando aqui as portas. Tá? Então, otimiza o espaço existente aqui. Basso sanitário da Teflor, modelo Aquamagic com pedal, do Xim Higiênica. Pedra em granito no banheiro. Um grande espelho, armário aéreo. Clarabóia com exaustão aqui também no banheiro. Pessoal, o piso dele é uma cor muito bonita. O proprietário usa os tapetinhos aqui pra proteger grande parte do piso. As luzes nas ancas que eu esqueci de mostrar antes pra vocês. Ó, aqui tem mais um climatizador. Que também a água dele passa por dentro da geladeira. Outra coisa que é bacana, que o proprietário colocou, instalou, ele fez uma boia junto ao tanque de água potável. Então, quando enche a torneira, tu não precisa desconectar a mangueira. Ele tranca ali a entrada da água mesmo, tá? Então, isso é uma facilidade pra quem tá acampando. Veículo em estado, de novo, muito bem conservado. Veículo muito bonito mesmo. Tem aqui a porta que isola, então, o banheiro e o quarto do restante do veículo. Uma porta grande com um espelho. Outra coisa que é bacana, eu vou mostrar pra vocês. O televisor. Aqui, ó. Ele desce. E aí, podemos assistir TV. Vai viajar, recolhe ele. E tá tudo certo. Veículo equipado com antena Winnegar para canais abertos. Descrição completa do veículo pessoal está abaixo aqui do vídeo. E vocês também podem entrar em contato conosco pelos nossos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Ficamos à disposição. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.